E a ADEMA já está se preparando para realizar o trabalho para a recuperação do manguezal que ficou danificado. Com relação ao corpo do piloto, permanece aqui em Aracaju. Ele foi levado para o serviço de verificação de óbito, onde vai ficar até amanhã. O corpo do piloto Adriano Eugênio de Leão Ribeiro, de 32 anos, vai ser cremado no município de Alagoinhas, na Bahia. Após esse processo, as cinzas serão encaminhadas à família e levadas para Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, cidade natal do piloto. O corpo de Adriano foi liberado pelo Instituto Médico Legal de Sergipe no final da tarde desse domingo, mas permanece em Aracaju. Foi levado para o serviço de verificação de óbito, até que os trâmites para o translado e cremação sejam concluídos. É que a Câmara Fria do SVO possui temperatura abaixo da do IML. O corpo do piloto passou quase quatro dias em decomposição sob a ação de água salgada e de lama. Quando o Instituto Médico Legal entrou em contato, ele pediu para que a gente fizesse a quarta temporária do óbito, porque ele estava num estado mais avançado de decomposição e não conseguiria ser feito um processo químico de conservação para poder se fazer o trânsito para outro estado. Então, o processo mais cabível que ficou sendo realizado seria a conservação à baixa temperatura. Enquanto a família do piloto cuida dos trâmites necessários para o funeral, as equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos e da Administração Estadual do Meio Ambiente continuam trabalhando aqui no local do acidente. É que depois de todo o processo feito para a retirada da fuselagem da aeronave e do corpo do piloto, o trabalho agora é concentrado na recuperação do manguezal. Então, logo, a recomendação diz que a gente precisa retirar o máximo possível dos componentes eletrônicos e dos materiais, dos destroços do avião. A gente já começa a desmobilização em conjunto com a Defesa Civil Municipal para que esse processo já seja iniciado o plano de recuperação da área degradada, que é o plantio de novas árvores de manguez aqui nesse local. Na manhã dessa segunda-feira, mais destroços do avião foram retirados da lama. Equipes de resgate trabalharam por cerca de 100 horas, até que o corpo do piloto fosse localizado. Cerca de 25 bombeiros atuaram no trabalho. A tentativa era que isso fosse feito com o auxílio de um guindaste. No domingo, a estratégia mudou e foi criado esse acesso para que uma retroescavadeira chegasse ao local exato onde o avião caiu. A limpeza completa da área deve ser feita até o final desta semana. Todo aquele acesso que foi construído para facilitar o trabalho dos bombeiros e que deu possibilidade de chegar até o corpo e encontrar o corpo, todo aquele material deverá ser retirado. Então, em surbe, a Prefeitura de Aracaju vai retirar todo aquele material e deixar a área limpa somente com o manguezal. Nessa segunda, o movimento na Avenida Desembargador José Antônio Andrade foi bem menor que o registrado nos últimos quatro dias. A dona Marta, que viu a queda do avião, revela que vai demorar a esquecer o que aconteceu no dia 6 de maio de 2021. Eu estou tomando calmante, eu tenho pressão alta, minha pressão subiu, minha filha me levou para a casa dela para tomar calmante, porque estava no ouvido, eu chorava todos os minutos. Porque eu estou viva por causa desse homem, meu Deus. Foi ele a mão de Deus. Não tem descrição. Porque podia ter estourado aqui e não estourou. Podia a gasolina sair para todo lado e o quarteirão todo ir junto. E não aconteceu isso porque eu tenho certeza que a mão de Deus estava junto e empurrou para lá e simplesmente ele não pode se salvar.